Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini E hoje é um vídeo muito esperado por vocês e por mim também A gente vai conseguir finalmente jogar Nintendo 64 no Pocket Go S30 Eu sempre diferenciei pra vocês o Retroid Pocket 2 do Pocket Go S30 Por esse daqui rodar até Super Nintendo e esse daqui rodar até Nintendo 64 Mas essa não pode mais ser a definição certa Porque com esse novo update que eu vou mostrar pra vocês passo a passo como está lá A gente vai conseguir jogar Nintendo 64 Não todos os jogos, por enquanto, segundo o cara que desenvolveu o firmware 10% dos jogos, mas Mario Kart, Mario 64, tá rodando ali dentro E a gente vai rodar ele agora Eu já preparei aqui no meu computador alguns arquivos Eu já fiz o backup do meu cartão micro SD Já separei os arquivos BIOS, ou BIOS Acho que é o jeito que fala em inglês Eu não vou ensinar vocês a baixar esses BIOS Mas eu vou mostrar pra vocês na tela uma lista completa de todos que você tem que baixar E é só entrar no Google e procurar E eu tenho aqui uma pasta de ROMs com backups dos meus jogos da minha coleção Mas antes, vocês devem ter percebido que tem um Game Boy Pocket aqui na mesa O que ele tá fazendo aqui? Ele é pra me lembrar que amanhã, quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro de 2021 9 da manhã, eu vou estar na plataforma roxinha Vocês sabem qual que é, né? Tem o link dela aqui embaixo 9 da manhã, eu vou começar um mod nesse Game Boy Pocket Pra linha de Game Boys mais transparentes do mundo Na verdade, ele não vai ser o mais transparente do mundo Porque ele não tem todas as peças transparentes Mas eu vou fazer uma réplica de um Game Boy da Famitsu Que é uma revista de games do Japão Eles tinham um modelo próprio de Game Boy Eu vou fazer um idêntico a ele, só que com uma tela moderna, LCD e tudo Bom, recado dado E por último, só queria agradecer a vocês inscritos que pediram por esse vídeo Vou aqui agradecer especialmente o Webmaster, o Arcano, o Felipe Moraes, o Daniel Augusto E o Daniel Santos, todos vocês pediram por esse vídeo especificamente Como instalar o Nintendo 64 aqui dentro É um update que eu descobri recentemente que é possível só por causa de vocês Que ficaram me mandando sugestões E também quero agradecer aqui por último ao Ricardinho Gamer Que ele mandou uma pergunta Ele falou que o L2, o R2 do Pocket Go S30 dele não estão funcionando Quando ele joga Playstation 1 Essa atualização que eu vou mostrar hoje Corrige isso daí, Ricardinho Gamer Tamo junto Todo mundo vai sair com tudo resolvido hoje Tô muito animado pra gente jogar 64 aqui Sem mais delongas, eu vou ensinar agora a vocês Como instalar o novo firmware Esse novo firmware se chama Simple30 E quem disponibilizou e organizou ele da melhor forma É o mesmo site que eu tinha usado pra mostrar pra vocês Há duas, três semanas Talvez um mês atrás Eu tinha compartilhado um site chamado retrogamecorps.com Eu ainda não instalei e eu quero fazer com vocês aqui o passo a passo Porque parece tão simples E muita gente perguntou, pediu pra eu mostrar realmente como que se faz Bora nessa, super simples Assim que você entra no site deles, que o link tá aqui na descrição Só clicar e vai abrir Você vai entrar nessa página Deve estar aqui Simple30Firmware Ele foi adicionado, olha só, no dia 13 de fevereiro Hoje é dia 17 Não tem nem uma semana Ele começa deixando bem claro que não foi ele que fez todo o desenvolvimento Tem muita coisa por vir ainda Mas algumas das coisas que esse update traz Que provavelmente o seu PocketGo S30 ainda não fazem É rodar 90 plataformas diferentes Ele vem acho que com 20 no máximo Os gráficos já vem pré-configurados pra melhor performance E eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos Vem com várias hotkeys, vários comandos Se você apertar Select A, Select Y, Select outros botões Alguns comandos acontecem que te ajudam a controlar o aparelho Isso é bem interessante, a gente vai falar sobre isso E agora, finalmente, tem um problema que todo mundo tava passando Que é, quando você desligar o aparelho, ele apagava o seu save Simplesmente assim, isso é horroroso E tinha algumas maneiras de corrigir isso Você abria outro emulador, salvava no save state Não precisa mais Você tem um emulador, como se fosse um emulador Uma página chamada Shutdown Clica nela, ele vai desligar E você não vai perder o seu save Finalmente Então, se tinha alguma coisa te segurando de comprar esse aparelho ainda Cara, eu recomendo muito que você compre Tem um link dele aqui na descrição Mas pesquisa no AliExpress Pesquisa em outros sites O preço do Ali tá muito, muito bom Eles dividem seis vezes também E pelo preço que ele tem Rodar Nintendo 64 Eu sei que não são todos os jogos Mas só por rodar Nintendo 64 Isso é muito, muito legal Muito promissor E isso tudo foi com questão de um mês de desenvolvimento Dois, talvez Imagina o que não vai rodar aqui Ou quão bem Nintendo 64 não vai rodar aqui dentro Daqui a um ano, por exemplo Com muitas atualizações Isso que é o mais legal Agora ele vai aqui pra instalação Eu vou dar um passo atrás E quero mostrar pra vocês Como que ele tá agora Pra gente ver se ele tá funcionando O que que tá rolando O que que vai mudar Olha só, assim que ele liga Ele vem pra essa página Esse wallpaper, como eu disse Fui eu que fiz Tem um link aqui na descrição Com ele disponível também Tô disponibilizando ele dessa forma Pela primeira vez E já vou tentar deixar ele atualizado E já vou tentar deixar ele atualizado Pra esse update que a gente fizer agora Vou ter que colocar algumas plataformas a mais Mas eu deixei ele meio futurista E ao mesmo tempo minimalista Coloquei aqui todas as plataformas E a página de settings Tá um pouquinho diferente Tudo isso vai mudar agora, tá? Vou fazer o update Ele vai mudar completamente E por enquanto É assim que ele tá Pra desligar No momento eu tenho que segurar Alguns segundos aqui em cima O cartãozinho dele fica aqui embaixo Eu costumo usar um adaptador de cartão Pra tirar O cartãozinho que eu tô usando Tem só 16 GB E isso é bem pouco Principalmente porque agora Ele roda a Nintendo 64 Eu recomendo que vocês usem Um cartão de 32 ou de 64 Segundo ele fala aqui na página Até cartão de 512 GB Tá rodando aqui dentro Então qualquer tamanho que você tiver Realmente funciona Eu vou colocar esse cartãozinho aqui Nesse adaptador De cartão SD Porque o meu computador Tem uma entradinha de cartão SD Aqui na lateral Primeira coisa que você deve fazer É um backup Então abre o seu cartão E fiz um backup Aqui no meu Na minha pasta downloads mesmo Criar uma pastinha chamada backup E joguei tudo aqui dentro Tá bom? Então esses aqui são os arquivinhos Que estavam ali Já que o nosso backup tá feito Vamos abrir aqui o Disk Utility Se você usa Windows Não se preocupa Aqui no site Que tem o link aqui na descrição Explica passo a passo O que você deve fazer Se você tiver Windows Mas se você tiver Mac Só acompanhar o que eu tô fazendo aqui Certifica que você selecionou O cartão microSD Vem em Erase Escolhe a opção MS-DOS FAT E o nome tem que ser Pocket Assim como tá escrito Tudo em maiúsculo Tudo junto Erase Volta ali pro site Que a gente tava E aqui na parte Installation Olha só Tem aqui Download Simple30 Here Quando você clica nesse link Abre essa página do Google Drive Clica aqui em Downloads Você vai baixar o arquivo zip Que vai aparecer assim no seu computador Clica duas vezes nele Talvez você precise de algum programa Pra abrir o zip Ele vai criar uma pasta Chamada Simple30 E logo em seguida Olha só 12 de fevereiro de 2021 Então aí você sabe exatamente Qual a versão que você tá usando Clica duas vezes nessa pasta Seleciona todos os arquivos E puxa pra dentro do seu cartão Recém formatado Eu acabei de transferir todos os arquivos Aqui pra dentro do cartão microSD Agora tem mais algumas coisinhas Que eu tenho que fazer Vamos voltar aqui pra aquela página Vamos voltar uma página Aqui olha A próxima seção é Required BIOS São os BIOS São os arquivos Que a gente precisa jogar ali dentro Pra rodar Eu não posso oferecer pra vocês Um link direto pra baixar esses arquivos Porque isso seria ilegal Mas o que eu posso falar É que são esses arquivos Que vocês precisam E procurem eles aí Quem sabe no Google Essa aqui do meu lado É uma lista de todas as plataformas Todos os consoles Que esse aparelho consegue emular E o mais incrível é o Nintendo 64 A gente já tá quase lá Tá? O mais demorado provavelmente É você achar todos esses BIOS Um a um aí no Google Mas depois que você organizar A sua pastinha Olha só como que eu organizei a minha BIOS Sua pasta tem que tá mais ou menos Parecida com essa Presta atenção nessa pasta DC Que aqui tem os dois arquivinhos Eu percebi isso depois Mas se você ler aqui direitinho Olha Tá DC barra DC Isso significa que elas estão Dentro de uma pasta chamada DC Assim que você organizar Todos os seus BIOS Você tem que jogar eles Dentro de uma pasta Chamada RetroArch E ali dentro tem uma pasta Chamada System Folder Vamos encontrar ela aqui agora Eu vou selecionar todos os arquivos Vou puxar aqui pra dentro do Pocket Aqui tem uma pasta chamada RetroArch Aqui deve ter uma pasta chamada System Aqui E vou soltar esses BIOS Aqui dentro Alguns deles já tem como DC Eu vou apertar Merge Pra ele unir Ao invés de deletar o outro Boa Porque já tinha algum arquivo ali dentro E assim eu não deletei ele E pronto É isso Só isso Só joguei esses arquivos dentro do cartão SD E esse é o update Pro Pocket Go S30 Eu vou jogar aqui agora Um jogo do Zelda De cada plataforma E vamos começar pelo Nintendo 64 É claro Pronto Eu separei aqui uma lista de jogos Alguns de Nintendo 64 E vários de outras plataformas Com eles aqui organizados Eu vou abrir o meu Micro SD Pocket Aqui dentro tem essa área Chamada Rons E aqui tem 90 pastas Uma pra cada tipo de plataforma Vamos encontrar aqui Olha Eu já encontrei O Super Nintendo Vou abrir ele E vou baixar os jogos De Super Nintendo Que eu tenho Eu acredito que é esse SFC Porque era o Super Famicom Lá do Japão Vou baixar ele aqui Tem aqui o N64 Vou jogar alguns jogos de N64 Tô jogando 007 Dois jogos do Zelda E também o Mario Kart Agora eu vou procurar pela pasta GDC Vamos voltar um Entra na pasta GB Jogar aqui o Link's Awakening Não é DX Esse não era colorido E no GBA O Zelda Minish Cap Pronto Temos aqui um Zelda De cada plataforma É, jeta o cartão Vocês vão perceber Que eu atualizei o cartão Agora não é mais o cartão Que eu tava usando antes O de antes ele tinha 16 GB E ele tava funcionando muito mal Talvez tenha até parado De funcionar Esse daqui é um Da SanDisk De uma classificação Chamada High Endurance Em teoria ele é feito pra durar Insere o cartão nele Vamos ligar Opa Já ligou Já mudou completamente Qualpaper Que a gente viu Há um tempinho atrás Vamos testar aqui O N64 Ele já tem agora Um espacinho aqui na lateral Pra entrar o thumbnail Eu vou ensinar vocês A instalar o thumbnail Em outro vídeo Não dá pra fazer pelo Mac Se eu não me engano Eu preciso instalar aqui Um emulador de Windows No meu computador Pra depois fazer isso Então eu não consigo fazer isso agora Mas vamos testar aqui o jogo Que é o que a gente mais quer testar Pelo que eu fiquei sabendo O Mario Kart funciona muito bem Então vamos começar por ele O Mario Kart O Mario Kart O Mario Kart O Mario Kart Ok Select your player Let's go Impressionante, até agora está rodando, dá umas travadinhas, opa, B acelera, já era assim, o joystick é bem legal, Até agora é bem maneiro, o som dá umas picotadas, mas cara, está rodando, E aí 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 que eu mostrei, deixa eu apertar aqui, olha só, Resume Game, tem agora Select A, por exemplo, ele vai pausar o jogo, e Select Y vai sumir com o Framerate que tá aparecendo aqui em cima, tá vendo? Select B, sei lá, acho que deu Reset, talvez, no jogo, e um Select L faz um Load State, se você apertar Select pra cima, você aumenta o volume, Select pra baixo, diminui volume, Select, pra esquerda você muda o Save State, e pra direita você também muda o Save State, então você pode ter vários Save States agora, além disso, eu vou sair aqui do jogo, acho que eu segurei Select e apertei o Power Button, ele voltou, o botão de ligar e desligar, ele voltou aqui pro menu, e só queria mostrar uma outra coisa, antes a gente não tinha como salvar, lembra? que sempre que a gente jogava um pouquinho e desligava ele normalmente, ele apagava o nosso Save, tem agora uma solução mais interessante, que é essa daqui, olha só, o Shutdown, é só apertar aqui, ele vai desligar de forma que não vai apagar o Save de vocês, ele vai estar ali protegido, isso é um grande avanço, vamos ligar ele aqui de novo, o Retro Arc, opa, eu acho que já tá ficando com Drift aqui o meu botão, hein, já tô triste com isso, vamos testar aqui mais algum jogo de 64, vamos pro Majoras Mask, tem aqui um pouquinho de glitch no som, né, eu acho que a resolução tá muito boa, deixa eu ver se aqui no Retro Arc eu consigo ajustar alguma coisa, sobre a resolução. Ah não, essa é a resolução que ele tem que rodar mesmo, é a mais baixinha de todas, e essa daqui, tá ótimo, bom, acho que já veio configurado da melhor forma assim, vou apertar agora pra voltar, Select Start, a gente volta. Olha, até agora o som tá bom, hein. Olha, até agora o som tá bom, hein. Olha, olha... Olha, olha, olha... É... Ah! A animação até agora está perfeita, está impecável, o som não picotou, talvez tenha aí um drop de framerate, mas não está travando, não está diminuindo a velocidade que eu tenha percebido. Está rodando perfeito, como que funcionam os botões, os amarelinhos aqui em cima, essa é a minha dúvida, essa é a mira, se eu apertar R2, o botão X e A invertem, aí o X vira o para cima, então é assim, eles conseguiram mapear todos os botões e é sim possível jogar então, e aparentemente esse jogo do Zelda está rodando, vamos seguir um pouco mais aqui e ver se muda algo quando aparecem inimigos, talvez. Galera, não vou ficar aqui porque se eu me aprofundar muito, olha só que lindo o gráfico, não vou me aprofundar muito porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo, o que eu vou fazer é salvá-lo, onde a gente parou, eu não preciso esperar essa animação acabar para a gente salvar, é só apertar select e L1, R1 quer dizer, ele está criando um save state, agora quando eu quiser voltar para cá é só apertar select e L1 e ele vai voltar exatamente para esse ponto, vamos apertar aqui select e power. Queria mostrar para vocês, o vídeo já está muito longo, não vou mostrar todas as plataformas não, mas eu queria pelo menos mostrar o Game Boy, olha só que legal que ficou organizado, para não distorcer a tela, qual ideia que eles tiveram? Colocar aqui ao redor a moldura original que tinha, que tem no Game Boy, por exemplo, aquele que está ali atrás, é o melhor dos dois mundos e ele ainda deixou verde aqui ainda para dar essa impressão, vou mostrar como que ficou no Game Boy Color, é o mesmo jogo só que a versão colorida para o Game Boy Color, também colocou a moldura do Game Boy Color, olha só que bonitinho que o aparelho fica, e agora a mesma imagem colorida, vamos voltar aqui mais uma vez, eu vou abrir agora o Game Boy Advance, só para a gente dar uma olhadinha na proporção que ganhou, olha só que beleza, ele acompanha agora a tela inteira, e esse console aqui, ele roda a Nintendo 64, ele roda o Super Nintendo que é bem bom para isso também, só que ele é perfeito para rodar Game Boy Advance, é uma tela de um tamanho ótimo, a resolução é ótima, a bateria dura várias horas, é perfeito para Game Boy Advance, E agora que a gente consegue desligar ele sem perder o nosso save, usando aqui essa opção chamada Shutdown, a gente pode jogar à vontade Game Boy Advance, eu recomendo muito, muito esse aparelho, e é por isso que se você ainda não comprou e você tem aí uma grana sobrando para investir em algum videogame, esse é o que eu mais recomendo, claro que daqui a alguns meses vai sair um novo, sei lá, daqui a seis meses, mas o que esse daqui está fazendo está quebrando barreiras, porque há dois meses atrás eu comprei esse, porque esse era um dos únicos que rodavam Nintendo 64, tem os da Umbernic também, mas esse daqui, nem comprei ele com a esperança de Nintendo 64, e por causa da comunidade, dos desenvolvedores da internet, surgiu essa possibilidade, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, é bem bem fácil, acessa o link que está aqui na descrição, coloca o seu cartão micro SD no computador, formata ele para o formato FAT32, com o nome Pocket, tudo em maiúsculo, coloca os arquivos, que é essa página que tem o link aqui na descrição, manda você baixar, é super fácil, eu baixei aqui na frente de vocês agora e coloquei, joga todos esses arquivos ali para dentro do cartão micro SD, ejeta o cartão, coloca no seu aparelho e liga, ele já está pronto. Eu vou trocar o papel de parede depois, talvez eu faça um vídeo criando o meu próprio papel de parede, assim vocês também podem criar o de vocês, e quem sabe, pô, eu crio um, aí alguém faz o update do meu, e um vai melhorando do outro, ou a gente cria uma página de algum site com vários papéis de paredes que você pode baixar e trocar, mas de qualquer forma, esses papéis aqui estão super bem organizados, eu gostei muito. O RetroArch é esse sistema que roda por trás dos jogos e configura todos os seus jogos, é muito legal que eles conseguiram colocar ele aqui, e que você também pode tentar fazer alguns ajustes, mas toma cuidado, provavelmente já está ajustado da melhor forma. É isso, ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu teste mais alguma coisa, que eu faça mais alguma coisa? Eu estou muito animado para jogar Nintendo 64 aqui, principalmente o Majora's Mask. Aqui no Retroid Pocket 2 eu estou jogando o Ocarina of Time, e pô, se jogar um em um e outro no outro vai ser muito legal para poder comparar, porque os controles são semelhantes, a tela é de tamanho semelhante, mas a resolução é bem diferente, quero ver o quanto isso impacta. E vou continuar com esses meus testes todos. Como eu falei, a melhor maneira da gente desligar nosso aparelho agora não é desligando da forma normal, é a gente vindo aqui para o shutdown e desligando ele, assim o nosso save está protegido. É isso, um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, muito obrigado a todos vocês que pediram, eu realmente recebi várias mensagens para mostrar como roda a Nintendo 64 aqui, e eu também estava muito animado para fazer esse experimento. Quero lembrar vocês que amanhã, às 9 da manhã, amanhã é quarta-feira de cinzas, dia 17 de 2 de 2021, eu vou fazer um mod nesse Game Boy Pocket, não é um Game Boy Color, é um Game Boy Pocket. Vou fazer uma versão, uma réplica da versão Famitsu, que é uma edição que só existia lá no Japão, que é uma revista japonesa. Esse mod eu vou fazer em live na plataforma roxa, na roxinha, ou como você quiser chamar. O nome do meu perfil lá é o mesmo, o nome do meu perfil aqui, Victoria Mini, qualquer rede social que você for, meu nome é Victoria Mini. Inclusive, eu quero agradecer você que está assistindo aqui até o final, porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube, e você que está aqui até o final já está me ajudando muito, porque eu preciso de 4 mil horas assistidas. Se você, de repente, se inscrever, curtir o vídeo, comentar, me ajuda muito, me ajuda mais ainda se você clicar num desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E aproveita, vai lá na roxinha e se inscreve, que amanhã tem um mod. Muito obrigado, eu volto num instante. Fui!